Já se fazem pouco menos de um ano desde o último vídeo que eu postei aqui no Pé na Tábua, pessoal. Por incrível que pareça, muita coisa mudou nesses 10, 11 meses que eu não postava nada aqui. Primeiro, eu estou em um outro país. Segundo, eu tenho agora um carro próprio. Meu Deus! Ele tem uma Nissan X-Terra? Sim, galera! É uma belíssima 2X-Terra. Já, já vou mostrar ali detalhes. Mas primeiro, galera, me sigam nas minhas redes sociais, porque é muito importante lá para vocês estarem atualizados. Eu tenho dois Instagrams, né? O meu pessoal e o meu Instagram do Pé na Tábua. Eu não estou planejando postar mais nada lá no Pé na Tábua. Então, se vocês puderem me seguir no meu Instagram pessoal, eu agradeço muito. Então, sem muito mais enrolações, bora para a avaliação da X-Terra. Primeiramente, eu queria começar esse vídeo dizendo que realmente o estilo de vida do americano é muito diferente do que do brasileiro. Enquanto aí no Brasil, o carro popular é 4 cilindros. Aqui no chãozinho, galera, eu diria que carros populares são V6 como essa X-Terra. Daí você coloca um motor confiável, um sistema de tração confiável, num SUV, tudo o que o americano precisa. E claro, muito espaço dentro. O design da X-Terra é literalmente a frente de frontier e atrás é completamente redesenhado e reprojetado para adaptar o sistema de chassi de uma picape para um SUV. Por isso que ele tem um sistema de suspensão, de tração muito confiável, porque eles somente adaptaram para um SUV, o que é na realidade uma picape. E é um projeto muito bem feito da Nissan. É legal que eles tiveram que adaptar aqui, colocaram inclusive a maçaneta aqui em cima, que inclusive a Nissan gostou e deixou muitos carros dela com a maçaneta ali. Eu acho o design, esse quadradão assim, muito bonito, me lembra muito o Jimny, né? É um nicho específico, galera, querendo ou não, esse carro, ele é um nicho para a galera que gosta de acampar, né? Que vai para acampamento, inclusive tem muitas coisas aqui dentro que remetem a isso. Como, por exemplo, nós temos aqui esse Cargo Space aqui em cima. Tem essa barra aqui que tem escrito, inclusive ali, Xterra, mas tem essa área que você consegue colocar coisas. Não é um espaço tão grande, mas é uma coisa que lhe ajuda, né? Caso você queira colocar alguma coisa de acampamento, como o carro ele é largo e ele já tem um rack de teto bem grande, bem robusto, Se você quiser colocar um acampamento aqui em cima, que é uma prática muito comum que americanos fazem quando vão fazer trilhas, você pode colocar um acampamentozinho aqui, que é aquele acampamento que fica no topo do carro e ele desce aqui uma escada. Inclusive ele tem esses steps aqui também, caso você queira ter acesso mais fácil. Esse modelo de Xterra, galera, foi o modelo base, tanto que você consegue ver que aqui as rodas são de aço, não é nem calota. Bem, agora vamos entrar aqui dentro dela para mostrar para vocês os detalhes internos. O interior dessa época era muito diferente, né, galera? Aqui o volante todo descascado aqui no topo, que é um carro usado, galera, não pode deixar de lembrar disso. Aqui tem um pouquinho de descascado também, mas tem essas perfurações aqui na lateral que são bem legais. Tem aqui piloto automático, que inclusive funciona muito bem. A única regulagem que nós vamos ter aqui na Xterra é essa regulagem aqui de altura, que inclusive ele fica bem parecendo a altura de caminhoneiro. Claro que aqui atrás não vão ter pedal shifts, comandos aqui de luz não tem nada de especial. Aqui no sistema de para-brisa só tem mesmo intermitente variável e nada de mais. Aqui no painel ele mostra somente a milhagem total, trip A, trip B e aqui o sistema de tração que você está utilizando. Se eu vier aqui, muito simples, né? Se eu vier aqui e botar o sistema de 4x4, ele vai mostrar que eu estou utilizando 4x4. Se eu mudar, claro, ele vai mostrar que eu só estou mesmo utilizando a tração traseira. Claro que aqui o painel vai ser todo plástico, né galera? Não tem como cobrar muito para a época. Aqui ele tem essa partezinha emborrachada, só que essa borracha aqui que sai, caso suje. O rádio aqui não tem muito o que mostrar. Aqui o sistema de ar-condicionado bem simples, todo manual. Aqui o seletor da tração, que ele inclusive vem sim com reduzida, que é muito forte. E aqui, como desligar, o controle de estabilidade e tração. Duas tomadinhas aqui 12 volts. O espacinho aqui certinho para pôr a minha carteira, que é grande. Minha carteira e meu celular aqui. E ainda cabem mais coisinhas aqui. Aqui também tem outro espaço, outro espaço aqui. Aqui o seletor de marchas, que ele inclusive tem como você pôr na terceira, na segunda ou na primeira. Aqui na realidade é um limitador de marchas, caso você esteja rebocando alguma coisa. Dois grandíssimos porta-copes. Galera, porta-copes é o que não falta nesse carro. Tem aqui uma garrafa, que inclusive ela é grande, que ela cabe perfeitamente aqui. Eu pego essa mesma garrafa, ela fica folgada aqui. Claro, só faltou aquela regulagenzinha, que ele aperta um pouquinho mais, né? Para ele não ficar folgado aqui. Mas é um porta-copes muito bacana. Inclusive aqui a porta, vou aproveitar e mostrar aqui a porta para vocês. Claro, ela também é toda de plástico. Ela vem aqui com sistemas do carro todo automático. Aqui com você trancar e extracar a porta, para você trancar o sistema dos vidros aqui de trás. Aqui um espaço legal, espacinho bacana que tem nessa parte aqui. Mas realmente a porta toda de plástico. Só vai ter borracha nessa partezinha aqui do encosto do ombro aqui. Voltando aqui para o console central. Freio de mão manual. Um apoio de braço de borracha aqui, que inclusive é bem confortável. Ele tem aqui esses espaços aqui para pôr canetas. Ali um porta-moedas. E mais uma tomadinha 12 volts. Os bancos aqui são todos de tecidos. Apesar de que ele é um tecido bem grossinho. Ele é um tecido bem bacana. Ele tem várias texturas, né? Tem essa textura aqui diferente dessa daqui. Ele é um banco legal para um banco de tecido. E muito confortável. Tem esse bolso aqui, que é só desse lado aqui. O apoio de cabeça, claro, vem com regulagem. O cinto também conta com regulagem, tanto desse lado como aqui do lado do motorista. É legal que ele conta com esses dois porta-objetos aqui. Ele conta com esse porta-objeto, que é onde eu guardo o meu scanner. Guardo algumas coisinhas aleatórias. E aqui o porta-luvas, que é onde eu guardo o lencinho e o manual do carro. Outro item bacana é que ele vem com a regulagem dos retrovisores externos. Que funciona muito bem para um carro de 2007. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui o espaço traseiro. Olha aqui o espaço para a perna que eu tenho, cara. Para a pé. E como o túnel central aqui no meio, ele é bem plano, consegue vir uma terceira pessoa aqui tranquilamente. Legal que ele tem também esse apoio aqui de garrafa. Que inclusive ele vem com regulagem. Ai! É um apoio muito legal que se você não quiser, você só coloca ele aqui de volta. A única coisa que eu iria sentir falta era um porta-revistas aqui, que ele não tem. Aqui no meio, os bancos são a mesma coisa do que lá na frente. Agora o que eu não gosto é que ele é daquele cinto que vem lá do teto, cara. Então como eu não carrego ninguém aqui, eu só deixo o cinto aqui mesmo. Os bancos rebaixados deixam um espaço muito bom. Legal que tem luzinha aqui no teto também. Vem com dois PQP aqui. Inclusive ele vem com esse gancho aqui, caso você queira colocar alguma coisa. Os vidros aqui atrás também são elétricos. E também ele rebate essas partes aqui pra você poder planar bem aqui o banco. Legal também que ele vem com essa regulagem aqui do cinto. Tanto desse lado como do outro lado. Aqui atrás é onde esse bichão brilha, viu cara? Porque olha esse bagageiro, cara. Muito bom. Nossa, ele ainda tem esse espaço aqui. Que é onde eu guardo umas capas de banco. Ele tem essas enredinhas aí, que é onde eu coloco também umas coisas. Conta com vários pontos aqui de fixação. Inclusive também tem tomadinha 12 volts. Um carro dessa época é um bagageiro muito completo. Muito mais completo do que muitos carros aí no Brasil. Dito aí todos os detalhes internos da Nissan X-Terra. Agora bora levar essa máquina pra dar uma volta e ver o que esse V6 4.0 é capaz de fazer. Então bora lá, rapaziada. Bora dar um rolê aqui na X-Terra. Primeiramente falando aqui um pouco de histórico pra vocês. Essa X-Terra, galera, ela tá com 178 mil milhas. Se você colocar isso em quilômetros, você se assusta mais ainda. Tô fazendo aqui uma rotatória. Eu não sei pra onde é que eu vou. Não sei pra onde é que eu vou. Eu acho que eu vou pra cá. Bora lá. Esse carro tem muita quilometragem. Só que lembrando, né, galera, aqui nos Estados Unidos não tem tanto buraco como aí no Brasil. As estradas, você pega mais estrada aqui nos Estados Unidos do que aí no Brasil. Então você roda mais em planícies do que você fica em buracos. E mesmo se esse carro aqui tivesse aí no Brasil, né, muito buraco, ele aguentaria muito o tranco, né, por ser derivado de picape. 178 mil milhas, eu tô com ele há mais ou menos uns sete meses. A única dor de cabeça que ele me deu até agora foi só mesmo velas que eu tive que trocar porque ele tava com as velas originais. E depois de 178 mil quilômetros, é claro que ele precisaria trocar as velas e teve que trocar uma bobina. Mas de resto, galera, o carro tá inteiriço. Ele tá com a luz do motor acesa porque eu tenho que trocar o catalisador. E eu já dei uma pesquisada, não é algo muito difícil de trocar. Andando assim bem de boa, bem na manha, né. Claro que ele consome muito. Eu tô fazendo na casa dos 5.5 na estrada com mistura de cidade. Como eu ando muito pouco em trecho de cidade, fica difícil calcular exatamente a quantidade que eu consumo em cidade. 5.5 seria o consumo em geral. Mas como aqui tá um clima muito frio e o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, o carro ele automaticamente trabalha muito mais. Então, quando tava mais quente, que é o ar mais leve, ele tava fazendo 7.9, 7.5. Na casa quase de 8. Quase consegui fazer 8 uma vez. Então, eu sinto muita falta do calor nesse sentido. Vamos testar aqui o raio de giro dele, ó. Nessa ruazinha. Tamo aqui num trecho de obras. Mas aqui, ó. O raio de giro dele é muito bom, cara. É um carro muito esperto. Mesmo ele sendo antigo, né. Claro que os 230 cavalos ainda não estão mais aqui, né. Nesse carro por causa da idade dele, né. Mas ele ainda tem uma resposta muito boa, galera. Pisei quase metade do acelerador aqui a 4.000 giros. Ele responde muito bem, cara. Responde muito bem. Estão aqui em umas áreas residenciais. Inclusive, vocês podem... Opa, eu deveria ter posto a seta. Inclusive, vocês podem estar admirando aí também as áreas residenciais. Carrinho muito esperto. 4.0. 6 cilindros. Não tem muito o que falar, cara. É um carro bem espertinho. O sistema de tração, ele funciona muito bem. Eu já testei uma vez e é um carro que tá, cara, esperto demais. Pro ano, pelo preço que eu paguei, tá ótimo. Tá ótimo pelo que eu paguei por esse carro. Eu vou já já pegar a estrada pra vocês verem como é que é. Tô mandando aqui só o interesse residencial agora, pra vocês terem uma noção. Mas, quando a gente pegar uma estradinha, vocês vão ver como ele é bem esperto também. Beleza, galera? Agora, vamos pegar a estrada aqui, viu? Ó, já tá umas 60 km por hora. Aqui o ponteiro, ele é em milhas, né? Mas ele embaixo tem mostrando o quanto é em quilômetros. Jogar a seta aqui. Então, vambora. Galera, a estrada aqui, o limite é 80. Então, aqui nós estamos exatamente no limite. Quer dizer, abaixo do limite, na realidade. Mito, o limite aqui é 70, galera. Tava um pouquinho acima de 70, mas, ó, vamos colocar aqui o piloto automático pra 70. Deixei, tirei o pé aqui do acelerador. Ele mantém exatamente nos 70. Se eu quiser aumentar aqui ou diminuir, não tem nenhum problema. Aqui nos Estados Unidos, sinceramente, o limite é 70, mas já já vai passar uma RAV4 aqui, uma RAV4 a mais de 70, cara. Então, tipo assim, aqui, ó, vai passar aqui, ó. A galera passa muito rápido. E aqui não tem essa de faixa da direita ser a faixa da velocidade baixa, a faixa da esquerda ser a velocidade alta. Olha, vai passar outra RAV4 aqui. Voada. Então, tipo assim, não, não, a galera não respeita muito. Os policiais param se você realmente estiver muito acima do limite, mas 80, 10 milhas acima do limite, eles não costumam parar muito, não. Estamos aqui a quase 80 milhas por hora, 120 quilômetros, e ele tá cravado a 2.000 RPM. O volante, eu troquei os pneus recentemente, pneus. Eu troquei os pneus recentemente, então o volante, ele tava tremendo assim. Agora ele não tá tremendo, ele já tá mais suave. Então, tá tranquilo. Galera, no mais, essa foi a avaliação da X-Terra. Trouxe aqui detalhes, finalmente a volta do canal Pé na Tábua. Muito feliz pra estar trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Quero estar trazendo mais outros. Então, fiquem acompanhando aí. O que eu puder trazer, eu vou trazer. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se você realmente tiver gostado, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito, comente a sua opinião. Digam aí o que mais ideias de vídeo vocês querem. Se querem que eu traga vlog, é uma ideia que eu penso também. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Fui!